Andando pelas ruas é fácil encontrar alguém que já tenha esperado por horas na fila do banco. Começo de mês, o fluxo é maior, acontece ficar 20, 30, às vezes mais um pouco. Teve um dia que eu cheguei mesmo, eu fiquei duas horas e meia. Em outubro de 2022, Tatiane Rodrigues saiu do trabalho na hora do almoço e acabou enfrentando uma fila por mais de duas horas. Ela precisava abrir uma conta para receber o salário na empresa que havia sido contratada recentemente. Indignada com a demora, ela resolveu processar o banco. Eu pesquisei na internet e aí eu falei, não, eu realmente vou recorrer porque não resolveram o meu problema. Então, a gente tem que procurar nossos direitos mesmo. O banco recorreu da decisão judicial que determina o pagamento de 3 mil reais por danos morais. O advogado de Tatiane é especialista em direito civil. Ele explica que os consumidores que passam por situação semelhante precisam documentar o atendimento ocorrido na agência. A recomendação é que você guarde aquela senha que você recebe no início, quando você chega na agência. E quando finalizar o atendimento, você peça para quem estiver te atendendo, o gerente ou o caixa, que ele emita um documento demonstrando qual foi o tempo que gastou, quando foi que ela saiu da agência. Porque aí a gente consegue comprovar quando foi que ela chegou e quando foi que ela saiu da agência, mostrando o tempo todo do atendimento. Aqui no Brasil, o tema é regulamentado pelas leis municipais, que determinam o prazo máximo de espera para os atendimentos nas agências. Em Anápolis, a lei prevê que o tempo de espera em dias úteis é de 20 minutos. Em dias de pagamentos de servidores públicos municipais, federais ou estaduais. No dia de pagamentos de tributos, nas vésperas ou após feriados prolongados, o tempo máximo de espera é de 30 minutos. Se a instituição não respeitar esses prazos, ela pode ser multada em até 250 mil reais, ou até mesmo perder o alvará de funcionamento. O consumidor pode realizar a sua denúncia pelos canais de atendimento do órgão, via WhatsApp, que é o 3902-1365, pelos e-mails do Procon, procon.napolis.go.gov.br, e no mesmo telefone do WhatsApp, é o telefone que recebemos as ligações. Então, consumidor anapolino, você pode ser o fiscal do Procon e encaminhar esses cupons de atendimento com a devida autenticação. Lembrando que o funcionário do banco é obrigado a realizar a autenticação quando solicitado pelo consumidor. Além de denunciar ao Procon, o consumidor pode procurar também um advogado de confiança para processar o banco, caso entenda que houve prejuízos morais. Quando você vai até a justiça e pleiteia uma indenização, nesse caso você demonstra que houve algum prejuízo e que isso te atrapalhou, e por isso você pede a indenização. Além dos bancos, as lotéricas e os correspondentes bancários são obrigados a atender os clientes no tempo determinado pela lei. A lei fala que o tempo previsto é para a espera em fila, então independente se é um banco tradicional ou um correspondente, aplica-se a lei para qualquer um dos dois. É porque foi um desrespeito mesmo, porque quando é o contrário, eu procurei resolver de forma online, procurei resolver por telefone, e não teve solução, então realmente eu fiquei aguardando muito tempo.